Tô aqui querendo falar de agrofloresta, de mutirão, de grande transição agroecológica, de tanta coisa massa, e as pessoas ficam pedindo, fala da pandemia, fala do golpe, fala do Bolsonaro, fala dos fascistas, fala daquele povo acampado de madrugada, com tocha na mão e capuz da Ku Klux Klan na frente da STF e tal. Beleza? Vou falar, pessoal. Entendendo aos pedidos de vocês, eu vim aqui partilhar um pouco do que tem acontecido da pandemia, das perspectivas de golpe, do avanço da extrema-direita e do que a gente precisa fazer pra sobreviver nesse tal desse lugar aqui, que a gente sempre falou com muito orgulho de onde a gente vem, só que com tudo que tá acontecendo, não dá pra deixar de dizer que, em vários aspectos, hoje o Brasil é o pior país do mundo. Já tô imaginando aí o comentário de hate da galera falando, Thiago, logo você, que já foi na Palestina, já rodou pra caramba, em tantos países pobres, como é que você tá falando uma coisa dessas e tal, falando que o Brasil é o pior do mundo, ou então as outras pessoas falando, ó, tá torcendo contra, né, não é patriota, tá depreciando nossa grande nação, enfim, nada disso. O objetivo desse vídeo não é depreciar nosso povo de jeito nenhum, muito menos esquecer que nesse imenso mundo com um sistema tão injusto e tão desigual vigente, e numa soma de todas as crises também, que a gente não pode esquecer, uma crise sanitária, mas também econômica, social, ecológica, tem muitos aspectos que fazem com que outros países sejam, estejam, né, e sejam numa situação muito pior do que o Brasil vive. Só que isso não deve fazer a gente deixar de reconhecer algumas questões em que o Brasil realmente tá se destacando muito negativamente no mundo nesse momento. A que mais chama atenção é, sem dúvida nenhuma, o tratamento da pandemia, na crise também política, social e ambiental, que tá cada vez se acirrando mais. Desde que a pandemia foi declarada, eu insisti nos vídeos anteriores, aliás, se você tá chegando agora, bem-vinda, bem-vindo, dá uma olhada nos vídeos anteriores, curte, comenta, compartilha, segue aí o canal. E eu vim insistindo que nesse sistema que a gente vive, as grandes crises sempre são pagas com maior intensidade pela população mais pobre e pela natureza. E é assim nas grandes crises econômicas, sociais, ambientais, e infelizmente é assim nas crises de saúde também. Olha só, uma doença que foi espalhada pelo mundo a partir dos ricos, mas que encontrou o seu ambiente perfeito ali pra se propagar na população mais pobre, nas periferias urbanas e cada vez mais com mais força no sul global. Nos ônibus lotados, nos barracos apertados, no trabalho obrigatório e situação de exposição. E aí, infelizmente, quando as pessoas contaminaram, todo mundo sabia que isso ia acontecer, elas deram de cara com hospitais que já eram sucateados, que já tinham superlotação antes, onde a saúde já era mercantilizada, já faltava equipamento, enquanto isso os mercadores da saúde mesmo, os hospitais privados, a indústria farmacêutica, a máfia dos planos de saúde, retendo os leitos de UTI e os equipamentos. E só agora, quase três meses depois que foi declarada a pandemia, aí sim que foi aprovado no Senado o primeiro projeto de lei, que não é nem um projeto de fila única pra toda população. Ele é só requisição compulsória de leitos ociosos, só que cheio de condicionantes e ainda assim, mediante negociação de mercado mesmo com os hospitais. Ou seja, mesmo esse projeto tão limitado, que ainda teria que passar pela Câmara, depois de passar pela sanção do atual ocupante da cadeira presidencial, mesmo ele não estaria o óbvio que é uma fila única entre qualquer pessoa que pegue uma doença numa pandemia mundial. Enquanto não se toma nenhuma medida pra impedir que a saúde seja mercantilizada no Brasil, ao custo da nossa vida e das pessoas mais próximas, que a gente mais ama e de todas as pessoas à nossa volta, o Brasil ainda se tornou o centro da pandemia mundial. Infelizmente, a gente já cantava essa bola faz tempo. Os dados do Ministério da Saúde já colocam a gente como o segundo país com o maior número de pessoas infectadas, passando de meio milhão. E só isso já seria uma coisa terrível, só que a situação é bem pior que esse quadro. O Brasil não testa em quantidade suficiente. Por uma decisão política, pra tentar que as pessoas não percebam o tamanho dessa pandemia, e não se revoltem, mesmo com a pior gestão feita em todo o planeta nessa crise, o governo usa da subnotificação que, embora o Brasil seja o segundo em número de contaminações mesmo, catalogadas da doença, na lista de países que mais testa, o Brasil tá no lugar 124. O Brasil tá testando em proporções menores que países como Ruanda, como Gabão, como Botsuana, como Bahamas, que foi destruída pelo furacão no ano passado, e até que o Iraque, que há décadas é assolado pela guerra, pelas sanções, pelas intervenções nos Estados Unidos. Isso é tão sério que um estudo científico realizado pela Universidade Federal de Pelotas e outras 12 universidades, apontou que o número de pessoas infectadas no Brasil, na verdade, é no mínimo três vezes maior, podendo chegar a sete vezes o número que é relatado pelo governo. Isso daí tá querendo dizer que nós já ultrapassamos a marca de um milhão de pessoas infectadas, e que no cenário ruim a gente pode ter até o dobro da quantidade de pessoas que os Estados Unidos, que tá hoje, dia 31 de maio, dia que eu tô fazendo esse vídeo aqui, num número de um milhão e oitocentas mil pessoas contagiadas. Talvez a gente tenha o dobro disso. E vendo isso agora não dá pra deixar de pensar em como que a gente vai parar aqui, né? Até porque o caso do Brasil não é o único, onde a ganância dos super ricos fez pressão pra que fosse ignorado esse risco à vida das pessoas e fosse mantido o funcionamento da estrutura produtiva mesmo no país, né? Em vários países, em várias cidades do mundo, governantes fingiram que era impossível uma saída de garantir o isolamento social justo, né? Aquele que oferece renda básica, que oferece garantia de estabilidade no emprego em licença mesmo, garantia de serviço básico como água, luz, telefone, internet, anistia de aluguel nesse período. Eles disseram, na verdade, que essas coisas que alguns países estavam sim fazendo e que são os melhores resultados de isolamento social que a gente tem hoje, falavam que tudo isso era impossível. Insistiram que as pessoas tinham que trabalhar, que a economia não podia parar, que essa história de quarentena era coisa de gente privilegiada e enquanto eles negavam o recurso pras pessoas mais pobres pra garantir esse isolamento social justo pra toda a população, né? Não pra uma parcela dela, eles jorravam dinheiro pros bancos e pros super ricos no Brasil. E foi assim que isso aconteceu. Começou a crise, o governo injetou 1,2 trilhão de reais pros bancos e ao mesmo tempo se recusou a garantir fila única no SUS pra todo mundo, se recusava a garantir serviços sociais, garantia de distribuição de serviços sociais e se recusava até a dar o auxílio emergencial. Não queria dar. Depois, com muita pressão, sugeriu dar 200 reais e aí só depois que o Congresso aprovou 600 reais que o governo acabou tendo que engolir, só que ainda assim atrasou o pagamento, criou uma série de impedimentos e não deu o auxílio pra um terço das pessoas solicitaram, inclusive pessoas que não tinham nenhuma renda nesse momento e que ainda não tem, enquanto 73 mil militares que não teriam direito pelos critérios receberam de forma fraudulenta. E além de não oferecer o suficiente, o governo ainda tentou tirar o pouco que as pessoas tinham, emitindo um decreto que permitia suspensão de salário por 4 meses, esse daí que era o mais absurdo deles e voltou atrás ainda, só que manteve várias outras medidas de vários outros decretos que ao invés de garantir direitos pras pessoas nesse momento, estavam tirando quando as pessoas mais precisaram. É porque nesse sistema é isso mesmo assim, enquanto os bancos e seus grupos políticos eles tem tudo, o povo fica sem nada. E em alguns lugares do mundo isso aconteceu também, não foi só no Brasil, só que o caso do Brasil é o mais extremo. E em vários lugares do mundo, esse abandono do Estado às pessoas colocou pra elas esse dilema. Ou vai trabalhar, ou vai pra rua garantir o seu pão de cada dia, ou ninguém vai fazer absolutamente nada por você, muito menos o governo. E alguns governadores até decretaram isolamento também, só que eles só amenizavam a situação pra quem já tinha condições de se manter economicamente durante o período de isolamento. Ou seja, ofereceram pra quem já tinha condições de se cuidar e não ofereceram nada pro povo mais pobre e que pouco a pouco, mesmo esses governos estaduais estão entrando a mesma onda do governo federal de liberar geral pra todo mundo se contaminar nessa falsa escolha de cuidar da economia ou de cuidar da saúde, eu já falei disso muitas vezes. Abandonar as pessoas mais pobres e colocar pra morrer com o vírus o anti-presidente Jair Bolsonaro, o seu ministro da economia, o Paulo Guedes, e os militares que chancelam esse governo e que seguram ele ali, e até os governadores estaduais também, colocaram o Brasil pra sofrer a pior crise possível da saúde e também a pior crise possível na economia. Inventando uma falsa escolha de mal menor, eles impuseram às pessoas o pior dos dois cenários. E essa crise, mais uma vez, como a gente previa, tá cobrando a conta muito mais pesada da população mais pobre. São pessoas pobres quem morrem mais na catástrofe brasileira de um país da periferia do capitalismo. E são pessoas negras quem morrem mais proporcionalmente na catástrofe brasileira de um passado colonial, escravagista, e que ainda mantém o racismo estrutural vivo. E aí pra maquiar essa imensa crise, o anti-presidente criou o mito da cura milagrosa, a hidroxicloroquina, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, no fim das contas constatou, a partir de estudos científicos amplos, com quase 100 mil casos de vários lugares do mundo que não apenas a cloroquina não cura, como ela aumenta a chance de morte, principalmente pelo efeito da arritmia cardíaca que ela causa. A OMS até suspendeu as pesquisas depois desse estudo, também percebendo que presidentes que estavam com um plano assassino de mandar as pessoas pra morte pra não parar a roda de exploração que vive dos seus super ricos nos seus países, estavam usando a cloroquina justamente como uma justificativa pra que as pessoas não encarassem a dura verdade do que é essa pandemia mortal e do que ela é capaz. Bolsonaro mandou as pessoas pra morte e tá querendo cada vez mais aumentar essa chance de morte, impondo a cloroquina, principalmente pras pessoas mais pobres, e se em outros países e outras cidades como Milão as pessoas já perceberam a tragédia e acabaram recuando, tendo que recuar pra diminuir os custos de mortes, o Bolsonaro se recusa a recuar na política catastrófica, mesmo ele vendo que o resultado pode levar a morte de milhões de pessoas no nosso país. São as pessoas que a gente conhece, nossos vizinhos, nossos familiares, e nem a extensão do já tão limitado auxílio emergencial, ele e o antiministro Paulo Guedes estão topando, porque eles querem voltar pra proposta, se tem que estender, eles querem que volte a ser 200 reais, que não resolve nada pra ninguém, e mantém, o pior, mantém o apoio aos super ricos, aos bancos e toda essa roda ali dos 1% do alto da pirâmide social. Isso aí que tá acontecendo escandaliza o mundo e vários países, inclusive os aliados estratégicos aí do antipresidente dos Estados Unidos, por exemplo, já proibiram a entrada de pessoas vindas do Brasil nos seus países. Tem embaixada que tá pedindo aos seus cidadãos que vão embora do Brasil o quanto antes, porque aqui se tornou, em relação à pandemia, exatamente aquilo que eu falei, o pior país do mundo. O antipresidente que não trabalha e passa o dia todo planejando seu autogolpe ou a sua reeleição, o que vier primeiro dessas duas coisas, tá cometendo nesse momento um crime de lesumanidade. E eu sei que a gente e a história no futuro vai cobrar isso dele, vai cobrar dos seus ministros também, vai cobrar dos militares corruptos, de todo mundo que tá validando esse governo ou a sua agenda de poder. Só que até lá. O que que a gente faz? E tem outras perguntas que são importantes a gente se fazer também, né? Como é que eles conseguiram fazer isso, assim? Que feito de engenharia social dessa roda de destruição é esse? Como é que eles mantêm isso funcionando? Também é fundamental entender como que, por mais que finalmente tenha diminuído muito o apoio popular, mas como é que ele ainda mantém as pessoas distraídas na agenda dele, nos fatos dele, nas declarações dele, sem que as pessoas percebam realmente o óbvio, a imensa tragédia social, sanitária, econômica que tá acontecendo ali, assim. E ainda mantém esses seus 7, 8% de seguidores mais fiéis, desses que acampam, colocam roupa parecida com os racistas dos Estados Unidos e vão com a tocha na frente do STF, mas que esses são uma imensa minoria de fascistas. Mas como é que ainda mantém os outros quase 20% mesmo de apoiadores mais passivos mesmo, desses que acreditam nas mentiras comprovadas e que apoiam um presidente que simplesmente não trabalha? Vários dos vídeos anteriores aqui do Bem Vivendo eu tô discutindo isso, então se você quiser dá uma olhada nos vídeos anteriores. E eu queria falar mais sobre isso também hoje, até porque eu não gosto de terminar nenhum vídeo sem um chamado pra ação, pra que as pessoas consigam realmente entender o nosso papel nessa história, né? E é o potencial que a gente tem de mudar, e sim, a gente tem potencial de mudar, só que pra não ficar muito grande esse vídeo e exercer um tal de poder de síntese que eu não tenho, porque tudo que eu quero dizer é muito grande pra caber nesses vídeos, eu vou tentar então fazer um próximo vídeo já agora, nos próximos dias, específico então sobre a atualização da crise política e social no Brasil, das ameaças de golpe, o risco da guerra civil, o perigo do fascismo e o que a gente pode e precisa fazer nesse momento pra tirar o Brasil de dentro desse buraco que se tornou o pior país do mundo e a gente assumiu um caminho diferente. Acompanhe o canal se você puder, se inscreve, marca o sininho, curte o vídeo, comenta também, porque isso é importante pro algoritmo mostrar pra mais gente a mensagem, enfim, nós estamos nessa batalha também da informação, da comunicação popular independente, né? Partilha nas suas redes sociais se você puder, manda no WhatsApp e quem puder também faz uma contribuição no Apoia-se do Bem Vivendo, que é a forma da gente manter esse trabalho vivo andando. Valeu demais todo mundo que já contribuiu, vocês são muito massa, tá sendo muito bonito assim ver essa comunidade se formando, né? Também não deixe de acompanhar no Instagram, nas outras mídias também, lá tem várias recomendações tanto de conteúdo meu como de várias outras pessoas também que também estão se esforçando pra apresentar conteúdo realmente alternativo ao caminho que o Brasil tá andando mesmo e o que fazer, principalmente, durante a pandemia e o papel fundamental que a gente cumpre enquanto agentes transformadores e transformadoras da história. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar esse mundo. Tchau. Tchau.